olá meus amigos estou aqui mais uma vez para apresentar para vocês mais um vídeo e dessa vez falam sobre a ROM ARIA MOD AV6.2 então vamos lá que está ela eu botei esse papel aparelho do Galaxy Note 7 eu acho lindo esse relógio dessas tonalidades de cores que ela traz um ponto positivo que eu gostaria a moda é isso também coloquei aqui o papel aparelho do Galaxy Note 7 na tela principal vou pressionar aqui aqui está o widget temas está aqui os temas papel de parede está aqui em baixo pode escolher o que vocês quiserem ok para cá eu resolvi vocês podem colocar o que vocês quiserem eu resolvi colocar o meu adaptador do output patch está aqui e para cá gente ela está assim desse jeito e para cá vou mostrar se estou aí vou fechar aqui vamos lá em configurações aqui estamos usando o dispositivo aqui está o Android 6.0 e aqui está a ROM AVI 6.2 e aí aqui tem a tela add Escador, contatos, como é que são os contatos? Bacana, essa foto de mim aqui, desfocada, sair aqui, vamos para aplicações, aqui tem essa aba aqui com os aplicativos, também o Youtube, aqui tem essa aba também com esses aplicativos aqui, meus arquivos estão aqui, G+, 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 Galeria, aqui a galeria, ela só tem, ela só mostra desse jeito mesmo, se ficasse assim ficava bem bacana, mas a forma dela só é assim mesmo, então isso é um ponto negativo, meu Gmail, aqui com três mensagens para eu ler ainda, vou botar aqui, aqui tem um ponto, o ponto com esse, eu achei que a personalização do Contro, eu achei muito feia, deveria melhorar isso aqui, achei meio feioso isso, é, o Telegram, que vocês sabem que eu estou usando, aqui está, vou colocar aqui para vocês dar uma olhadinha, Tweet não, deixa eu ver aqui, tem um Sol de Contro que eu achei bacana, vocês podem escolher entre o bit, o vibe e o doble, aqui está, tudo bem preto, né? tá aí, Smart Manage, está aqui, ó, tá aí, o Splan, ó, vou abrir o Youtube, vou mostrar para vocês aqui, aqui, recentemente postei o vídeo da Dark Lord, aí a New Vision, está aqui, e vou sair daqui, pronto, vou vir para cá, fechar aqui as partes, dessa maneira aqui, ó, tá aqui, posso dar um toquezinho aqui e fechar tudo, ó, vem aqui, tá aqui meus aplicativos, então vamos lá, conclusão, sprint com a canetinha, tentei, de todas as formas, não foi possível, câmera, continua com aqueles book que vocês conhecem, o resto está tudo de boa, gente, espero que vocês tenham gostado, qualquer coisa deixe os comentários e... fui! Tchau, tchau, tchau!